Eu vim parar em apenas um bloco, mas como assim? Eu tenho uma esposa, um filho e um cachorro? Eu vou ter que sobreviver em apenas um bloco com a minha família? Será que a gente vai conseguir? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Então vamos lá! O legal é que nesse mapa aqui a gente tem várias construções, ó. Tem um portal do fim ali do Minecraft, tem também uma casa, tem um ovo de diamante e também parece ser um mercado, um cinema e sem contar também todos esses baús que estão aqui na nossa frente que devem ter alguns itens muito raros, né? Então a gente vai ter que precisar aumentar primeiramente a nossa base aqui pra gente conseguir chegar nesses baús do Minecraft pra ver se tem itens bons, né? Nós vamos ter que sobreviver e também chegar até zerar o Minecraft. Olha só, tô pegando bastante bloco e eu já quero fazer uma ponte até o primeiro baú que eu conseguir. Qual baú será que tá mais perto? Ah, eu acho que todos os baús estão na mesma distância, né? Então eu vou ter que pegar mais madeira, porque a madeira eu consigo tá fazendo várias quantidades de blocos, ó. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui mais terra em volta. Aqui, vou continuar quebrando esses blocos pra gente poder pegar mais blocos. Ó, ainda bem que tá vindo bastante madeira, né? Peraí, deixa eu fazer aqui as tábuas e aí a gente já vai conseguir ir até ali naquele baú. Será que 12 tábuas dá pra chegar? E pessoal... Ai! Que susto! Ah, Rafael? Ah, não. É a boca de sacola. Ai, sou eu, amante. Ô, peraí, que... Onde que eu tô? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Amante, eu tava sobrevivendo aqui ao mapa do apenas um bloco. Olha só o que que você fez aí. Ai, então eu acho que eu vim pra te ajudar, mas espere, por que que você... Você não me chamou pra cá também, porque você é meu marido. É o quê? Você é meu marido. Como assim? É, eu sou sua esposa e você é meu marido. Não, mas como assim? Eu tô jogando aqui, ó, eu tenho que ir ali no meu baú e pegar meus itens. Nada disso! Agora você vai ter que ter a minha ajuda aqui pra gente conseguir sair desse lugar. Ah, então, amante, essa ideia não. Ah, não vai me dizer também que eu tenho um cachorro? Sim, você tem um cachorro. Você tem um filho. O quê? Eu tenho um filho? Tenho um filho. Inclusive, ele tem os seus olhos. Ah, ele tem os meus olhos. Nossa, e agora? Mas, Amundinha, a gente precisa sobreviver. O que que é isso? Ai, você gostou do meu look? Olha só o que eu trouxe pra você. Isso aqui é um pé de pato? Eu tenho um pé de pato. Ah, é, não é muito diferente do pé que você tem, né? Nossa, você tá engraçadinho. Pra eu te dar um empurrão daqui pra você cair lá embaixo. Tá, empurra, então. Empurra, então. É um palito. Não me empurra, não me empurra. Ih, deixa eu adivinhar. Você tem também essa boina aqui. É uma boina? É tipo uma boia? Ah, minha boia de flamingo? Uma boia de flamingo, tá bom. O que? Você tá querendo também? Ô, mas você tá querendo uma? Tá bom, você me deu um presentinho aqui, né? Que é um chapeuzinho. Deixa eu só ver aqui como é que ficou. Ó. Ficou legal. Tem que se proteger do sol. E também o chinelo de gatinho. Vamos colocar aqui. Aê, ó, minhas pantufas. É o pantufo. Ah, eu tô com meus pantufos. Mas, Amundinha, como eu tava explicando pra galera, a gente vai precisar chegar até esses baús aqui, ó. Porque possa ser que tenha itens bons, né? Pode ter muita coisa boa. Mas sabe o que é melhor ainda? Que eu escutei você falando. Ah. Pro pessoal de casa deixar o like, Rafael. Isso mesmo, pessoal. Deixa o seu like agora aqui nesse vídeo. Manda pra todo mundo que você conhece. E agora, todo mundo que comentar aqui, você tem a chance de aparecer o seu comentário no nosso próximo vídeo. Então, deixa aqui nos comentários alguma coisa legal aí. E também se inscreve no canal, né, Amandinha? É isso daí. O pessoal sempre ajuda bastante. É muito legal ver inscritos aparecendo no nosso próximo vídeo. Amandinha, eu cheguei no meu primeiro baú e você não vai acreditar. O que que tem aí dentro? Não me conta porque eu tô morrendo de curiosidade. Tem várias Lucky Blocks, mas são as Lucky Blocks menos 80, que é aquelas de azar. Ah, não. Ah, eu tô no cara não. Muito obrigada. Deixa aí. Ó, vamos fazer o seguinte, porque eu sei que vai vir só azar. Você vai ter que abrir a metade e eu vou abrir a outra metade. Não, pera lá. Eu vou abrir cinco e você vai abrir quatro. Já está de noite. Então, eu vou fazer o seguinte. Gente, que isso? Eu já comecei a abrir as Lucky Blocks. Ó, vamos fazer o seguinte. Ah, não. Abre a Lucky Block aqui na ponte, porque se vier o mob do mal assim, você empurra ele lá pra baixo. Deixa eu ver, eu vou abrir. Não, não, não. Mas abre pra lá, abre pra lá. Aí. Eu vou abrir. Aí. O que que é isso? Aí, ó. Mas se vier coisa boa também. Ah! Olha só, eu vou voltar aí. Eu vou pegar o seu nariz. Eu vou torcer o seu nariz. Por que que você vai fazer isso comigo? Nossa, que garoto chato. Meu Deus do céu. A gente tá no escuro, na labuta. E ele... Oh, velho. Um blocão de Lucky Block. Não, não faz isso não. Vai vir TNT. Ah! Amandinha, você abriu o negócio bem na nossa cabeça. Eu ainda tenho mais duas Lucky Blocks aqui, que eu vou ter que abrir, porque vai saber, né? Vai que vem algum item legal. Opa, vem uma armadura de couro. Tá bom, porque eu não tenho nada. Nossa, que horror. Era melhor não ter vindo nada, armadura de couro. Quem merece, gente? Um ovo do dragão, Amandinha. Um ovo do dragão? Aham. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer rápido uma ponte até a nossa casa, porque aí a gente consegue criar o Spall Point lá, e aí se acontecer alguma coisa, a gente tá na nossa casa, né? A gente não vai morrer mais. Sim. Não vai cair no void. E até porque lá na nossa casa é muito segura, tem nosso filho, tem nosso cachorrinho. É. Aliás, eles devem estar morrendo de fome, coitados. Tá, eu acho que eu já tenho... Ah, eu não sei se eu tenho um bloco pra chegar ali, mas deve estar bem perto de chegar. Vamos fazer uma ponte até lá? Vamos. Ok. Eu não vou mais abrir essas Lucky Blocks não, porque eu tô morrendo de medo dela. Espera aí, eu tive uma ideia. Se aquele baú tinha a Lucky Block do azar, esse baú pode ser que tenha a Lucky Block da sorte, né? Ah, é verdade. Ah lá, ó. Ah, o Rafael. Oi. Sabe o que eu tava pensando? É, aquela casa lá nossa, provavelmente não deve ter comida lá, né? Então a gente vai ter que ficar sempre vindo aqui no Sky Block pra conseguir pegar alimento. É verdade. E olha só, tem Sky Block, quer dizer, tem Lucky Block mais 80. Ah, você fica com o seu chapéu, usando a sua cabeça grande na minha frente, eu não consigo ver. Ó, eu vou abrir. Ah! Derrota. Joga lá embaixo. Toma. Nossa. Abre aqui, ó. Abre um desse. Cadê? Abre um. Deixa eu ver. Vai lá, manzinha. Você tem que dar sorte, mas fica perto, porque se vier coisa boa, você tem que pegar, né? Tá. Deixa eu botar aqui. Ah lá, ah lá. Nossa, por que que eu tenho tantos assim? Ah lá. Ah, eu não quero mais, Rafael. Finalmente chegamos na nossa casa. Não! Você vai me derrubar. Entra pela porta, Rafael. Não, volta. Volta. Olha que casa divertida. Pronto. Entra pela porta. Parece um macaco pulando as coisas. Ó, tem um baú. Ai, nosso cachorro, cadê ele? Aqui o baú. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Tem mais Lucky Blocks também. O que que tem aí dentro? Tem Lucky Blocks. Ah, Rafael, ele tá aqui. Ai, que bonitinho. Ah, que gostosa, gostosa. Esse é o dólar. Ele tá aqui. Ele faz parte da nossa família. Tem roupinha, Rafael. Olha que coisa bonitinha. Ele quer brincar. O dólar tá de terno agora? É. O que que é isso aí? Uh, ele pegou um graveto. Ele pegou um graveto? Você viu isso? Pera aí, ó. Vou dar pra você jogar um gravetinho pra ele. Vou jogar então. Joga pra ele. Deixa eu jogar. Joga pra ele. Vou jogar. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Joguei. Chama ele. Eu joguei já. Ué? Ele não foi buscar, Amandinha. Por quê? Rafael, ele não é burro, né? Ele não vai cair lá embaixo. Tá bom, eu entendi. Tem que jogar perto, né? O que que é isso aí? O apito. Pra chamar ele. O dólar tem apito agora. Ele tem um apito. Cadê o meu filho? Olha que legal. Filho. Essa casinha aqui é muito legal. Filhinho do coração. Ele tá atrás de você, o boca de sacola. Não, não tá, não. O dólar tá andando pela casa. Agora, ai, meu filho aqui, Rafael. Hã? Olha, você é um péssimo pai. Cadê? Eu não vi ele. Ele tá aqui, ó. Olha só, a nossa família agora está completa. Foto em família, foto em família. Foto em família, vai. Pessoal, eu duvido vocês tirarem um print bem bonito pra fazer foto em família e marcar a gente lá no Instagram. Foto em família. Mas, Amandinha, a gente não pode perder o foco. Agora, a gente tem que, mais do que nunca, sobreviver aqui ou apenas um bloco do Minecraft com a nossa família. Eu tô aqui na casa ainda. Cadê? Não, não. Porque a criança sumiu. Ah, eu vou ser derrotado assim. Rafael. Não, eu não fui derrotado. O quê? Digamos que o nosso filho desapareceu. Ah, e agora, Amandinha? O que a gente vai fazer? Ah, não sei agora. O que a gente faz? Não, ele tá ali no canto, ó. Ah, tá. Ele tá aqui. Vem, menino. Vamos, a gente tem que ir lá e ajudar o teu pai. É, a gente precisa zerar o Minecraft. Por que o nosso filho não ajuda a gente a zerar o Minecraft? Vem lá, garoto. Nossa, Rafael, ele tá desobediado. Ó, Amandinha, fala pra ele tirar o dedo do nariz. Eu tô vendo daqui. Tá tirando... Ai, que nojo! E você também. Vem logo. Eu vou te... Olha, eu vou te puxar pelo cabelo. Ó, enquanto vocês estão aí, eu vou abrindo minhas Lucky Blocks aqui, porque eu tenho tempo pra zerar o Minecraft. Ah, veio superar. Mais um baú. Vamos ver se a gente consegue. Ah, não. Lucky Blocks menos 80 de novo. Ah, não. Eu tô cansado de tanta coisa ruim. Amandinha, abre, abre, abre todas essas Lucky Blocks. Você que vai abrir todas. Ah, eu vou abrir em cima da sua cabeça. Não, não, não. Não, pera aí. Não abre ainda, não. Deixa eu ir ali no outro baú pra ver se tem mais Lucky Blocks lá. Aí depois você abre. Ó, espera aí. Tá, vai. O bom que... Ah, menos 80 de novo. Vai ser difícil zerar o Minecraft assim. Amandinha, vamos fazer o seguinte. Faz uma ponte até aquele lado e eu faço uma ponte pra esse lado aqui. Aí depois a gente vê o que tem nesses lugares. Agora sim, fizemos uma ponte ligando todas as ilhas e agora tem mais Lucky Blocks pra abrir, Amandinha. Tem, eu tenho mais 5 Lucky Blocks. É a nossa chance de conseguir algum item de respeito nessa laburda. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, ó, várias Lucky Blocks ruins e as Lucky Blocks boas e as Very Lucky Blocks. Eu vou abrir todas as Lucky Blocks ruins de uma vez. Sai da frente! Aqui, ó. Isso, abre na minha cabeça, abre. Ai, ai, não, o Creeper elétrico. Ai! Veio o bolo. Ah, que legal, que bacana. Você caiu na minha trepia. Nossa, olha, você é... Nossa, você é insuportável. Você caiu na minha trepia, Amandinha. Deixa eu abrir. O que que é isso? Nossa, eu tô com o ventário muito cheio. Olha só. Diferente, hein? É uma cabeça de dragão gigante. Caramba! E olha só, Amandinha, tem um portal do Nether aqui, mas peraí, pra que que eu vou precisar ir pro Nether? Ah, eu não faço a minha... Tem alguma coisa no Nether que a gente poderia usar? É, que eu saiba talvez só pra ir pro fim lá do Minecraft, mas não precisaria ir, já que a gente tem Lucky Blocks, né? Será que tem alguma coisa aqui atrás? Ih, aqui atrás não tem nada. Ó, como a gente não vai usar, então, o portal do Nether, eu vou começar a ver minhas velhas Lucky Blocks aqui, ó. Uh, conseguimos flecha. Ah, é, porque aí se destruir tudo, né? Ah, uma espadinha! Eu tenho só mais quatro, Amandinha. Temos que torcer pra que naquele ovo de diamante ali tenha mais Lucky Blocks, pra gente conseguir pelo menos espadas e... e espadas, pra ficar forte. Se vier comida, por favor, dá pra mim, que eu tô morto de fome. Tá, eu tenho aqui, ó. Bife, pega aí. Cadê? Dá pra quê? Dá aqui pra mim, isso. É, eu acho assim, a gente não tá tão fraco assim, né? Porque tem diamante e dá pra fazer, então, a armadura de diamante. Vamos, então, pra aquela outra ilha ali, fazer logo nossas ferramentas, picaretas. Eu tô com meio coração. Tem aí atrás um baú? Tem, vem cá ver. Ah, tem mais Lucky Blocks. Olha isso! Que legal! Tem mais Lucky Blocks pra gente conseguir abrir. Mas elas são de sorte ou de azar? É, todas elas são de sorte. Na verdade, eu tenho só mais 19 Lucky Blocks, é tudo que eu tenho, e são todas de sorte. Você pegou? Eu peguei. Eu tô com meio coração, exatamente. Primeiro, a gente vai ter que pegar todos esses diamantes e ficar full diamante com armadura, espada, picareta. Ah, mandinha, estamos quase chegando no nosso objetivo final. Faltar muito pouquinho e agora a próxima ilha que a gente vai explorar é a Ilha do Cinema. É a última ilha e também estou aqui com os meus últimos 10 Lucky Blocks da sorte. Como a gente tinha aqueles diamantes, já fizemos aqui armaduras e a gente tá bem forte. Mas eu queria ainda ver se a gente consegue algum item supremo, muito forte mesmo, pra poder derrotar o dragão cada vez mais rápido. A busca do milagre que você tá... Ah, tem que vir tudo sorte. Vem tudo sorte. Uou, veio um zumbi. Esse zumbi é o Bob, é muito importante. Eu consegui derrotar ele, amandinha. Conseguiu? Espera aí, ele geralmente... Não, 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 cachorro, não derruba ele não. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai acabar perdendo tudo. Espera aí, espera aí, eu tenho que derrotar ele, porque ele geralmente tem uma espada muito forte. Ele não pode cair no Void. Cadê ele, cadê ele? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Amandinha, me ajuda. Não deixa ele cair lá embaixo. Tá. A gente não vai deixar não, fica de boa. Aí! Deu certo. Mas a espada tá no limite, a espada. Ela vai quebrar. Nossa, que horror. Não valeu a pena. E essa daqui vem o quê? Ah, tá, que legal. Legal, eu acho que é isso mesmo. A gente abriu todas as leakblocks, então. Vou jogar tudo fora, porque ali tá com a fiação 3, mas eu precisaria de uma bigorna. E aí eu não tenho ferro suficiente. Olha só quem que já tá ali. A nossa família, amandinha, elas estão ali. É, o nosso cachorro ainda tá em casa, mas o nosso filho já tá ali do outro lado. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, Rafael. Eu tô perdendo vida. O que aconteceu? Eu acabei levando o tombo. Aqui, ó. Vem, vem, vamos lá. Ah, peraí, ó. Eu tô com várias poções aqui. Depois eu vou jogar em você pra gente poder ficar mais forte, ó. Por exemplo, agora eu tô muito forte. Tô com vários efeitos. Ai, a sua cabeça desapareceu. Eu não quero que você jogue isso em mim, não. Ah, eu tô com invisibilidade. Olha quem tá aqui, o nosso filho, amandinha. Qual que é o nome dele? Ah, eu vou chamar ele de... Como que a gente chama ele? Juninho. É o Juninho. O Juninho. O Juninho. Então eu quero que todo mundo aí em casa comente Juninho aí embaixo pra gente saber que vocês chegaram até aqui nessa parte do vídeo. Aí a gente vai dar coraçãozinho pra quem comentar. Ei, mas isso aqui é o quê? É um piquenique? É um cinema? É um piquenique... Nossa, tem bolo. Olha quanto bolo. Vou comer tudo. Ah, foi eu. Tem biscoito aqui. Você já tá comendo, amandinha? Ah, mas é claro. Só vem pra comer, né? Eu tenho um cinema. Nossa, você pegou justa que eu queria. Ei, eu joguei aquela espada fora e você acredita que veio o bigorna aqui na poção que eu joguei no chão? Oh, meu Deus do céu. Mas tem um super arco aqui, olha. Cadê? Nossa, é um pack de... Ah, eu vou pegar bastante. E também o olho do Eider, que é o último olho que a gente precisa pra colocar lá no portal. E uma espada de netherite. É, ficou mais forte agora. A gente tá bem mais forte do que antes. Eu vou levar todas essas picaretas aqui que eu encontrei, né? Porque vai... Olha essa espada. Legal. Agora a gente tá super poderoso, amandinha. Ó, arco com infinidade, força, espada de netherite com afiação 5, armadura completa de diamante. Mas, nesse exato momento, nós estamos super preparados pra derrotar o dragão e zerar o Minecraft. Vamos lá até o portal colocar o último olho. Vou colocar aí, amandinha. Uh! Uh! Ligamos o portal e eu fui! Uhul! Chegamos. E aqui tem que ter cuidado, hein? Tem que ter cuidado. Aí, o que que tá acontecendo? Olha lá. Olha lá. Tá sendo atacado. Essa picareta aqui, ela é meio diferente, né? Sim, muito diferente. Toma muito cuidado com ela porque algumas picaretas aqui não são tão boas assim como parece ser. Amandinha, vem cá. Eu preciso que você chegue perto de mim pra gente poder usar as poções aqui, ó. Vem, vem. Tá, calma aí que eu tô quebrando aqui os blocos. Porque eu tô só aterrada. Aê, amandinha. Aê, amandinha. Aê, pronto. Não espera também. Vai rápido! O dragão já tá atacando a gente. Vem. Aí. Cadê? Pronto. Aê! Agora estamos muito overpower. Precisamos derrotar o dragão o quanto antes. Primeiro de tudo... Cadê? Cadê esse jacaré? É quebrar todas... Não é jacaré, é dragão. É um jacarezão. Ó, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Você consegue. Uh, Rafael! Quebrei! Você quebrou a primeira. Vamos quebrar as outras. Quebrei aquela ali longe. O dragão te acertou? Nossa, foi por pouco. Eu caí lá de cima. Ah, eu vou ter que subir em cima desses aqui, hein? Aí, quebrei mais um. Tá, eu vou quebrar aquele ali. Quebrei o outro e aí eu acho que acabou todos já. Não, tem mais um ali, olha. Qual? Ali. Ih, o dragão vai me atacar aqui, ó. Ali, ó. Ele tá sugando. Consegui, quebrei! Agora não tem mais nenhum. É só eu, você, Amandinha, e o dragão. Então vamos nessa, Rafael. Vamos acabar com a raça desse bichão. Vamos esperar ele descer. Vem, seu dragão. Eu tô aqui com o meu arco e flecha na mão, ó. Com a sua esposa. É o que, Amandinha? Com a sua esposa. Aí, Amandinha, ele tá descendo, ele tá descendo. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Aí. Rafael. Ah, olha lá. Olha lá. Olha como é que você... Ei, ainda tem um ali em cima. Você não quebrou todo. Ah, e essa não. Faltou aquele. Eu vou lá, me dá cobertura. Calma aí, eu vou conseguir acertar daqui. Ah, eu não vou conseguir. Amandinha, ele tá descendo. Eu tomei uma poção hero aqui. Eu tô muito poderoso. Aqui, ó. Eu vou bater nele aqui, ó. Ataca ele. Nossa, a minha picareta é muito forte. Eu percebi. Você quebrou até a bedrock. Que isso? Você é muito forte mesmo. Você viu? Ó, pra eu não morrer mais, eu vou usar uma estratégia. Eu vou ficar só de longe agora. Isso. Ele tá descendo. Ele tá descendo. Agora vai, agora vai. Agora vai. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.